Ok, os doentes, ai irmãzinha que já fui a tanta cruzada com Benny Hinn e ainda sigo doente Porque sua alma está atrapada nas regiões da sepultura E essa alma que está atrapada nas regiões da sepultura, os diabos atém doente E atém doente, estão ministrando morte, estão ministrando câncer, estão ministrando dor físico sobre ela Oh Satanás, Satanás, faça-se na terra, assim como é no inferno Uau! Vamos ver outras regiões Vamos ao Salmo 40 Vamos ver Esta tradução que eu tenho é muito má Aqui vamos ver outra tradução Salmo 40 Aqui está Vamos ver duas traduções aqui Dizem Esperei confiadamente pelo Senhor E ele se inclinou para mim e me ouviu Quando clamei por socorro Tirou-me de um poço de perdição E de um tremedal de lama Colocou-me os pés sobre uma rocha E me firmou os passos Vamos ver esta outra Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pois os meus pés Pus meus pés sobre uma rocha E firmou os meus passos Outras traduções O original diz O poço da desesperação É um poço As pessoas estão desesperadas Amém? Estão como um lodo Estou como Não posso sair, pastor Estou afogando-me Estou desesperado É uma situação sem saída Não posso fazer pé Estou como num lodo Esse é um lugar verdadeiro A sua alma está falando Coisas verdadeiras Não posso sair Estou atrapado Estou desesperado O Senhor ouviu A minha oração E tirou-me fora E pus os meus pés Sobre uma rocha Amém? Pessoas que tem depressão Prisões de depressão Prisões de tristeza horrível Amém? Estão atrapadas E vem ao serviço O espírito de gozo Está sobre eles Estão todos contentes Estão gritando Estão louvando o Senhor E a mitad da semana Estão com a tristeza Pastor, não entendo Eu estou hundindo-me As pessoas que tem depressão Sintem como a alma Vai se hundindo Hundindo, se diz? Fundindo Afogando Como a alma se vai Afogando Amém? Vai entrando num poço profundo Você sente? Eu saí disso Por isso eu sei O que estou falando Eu saí de um hospital psiquiátrico Eu sei como se sente Quando a alma Começa primeiro as vozes O medo Amém? E a gente atira-se Sobre esses poços E começa a cair Profundo 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 E já não há saída É um poço sem saída Estão atrapadas Tantas pessoas Nos hospitais psiquiátricos Deus levanta pessoas aqui Com a misericórdia De ir aos hospitais psiquiátricos A tirá-los Fora dos poços Da desesperação Amém? Temos visto tantas pessoas Sair de depressões De morte Espíritos de suicídio Por que uma pessoa Se quer suicidar? Porque a sua alma Está atrapada Numa prisão E essa prisão A vozes que estão Continuamente falando Você não serve para nada Você não tem esperança Não há lugar Para você nesta vida Você é um fracassado E a alma Está sendo ministrada Amém? E mesmo que essa pessoa Venha à igreja A sua alma Está fechada Não pode sair Amém? E um dia Vem a chamada Pastor A minha irmã Quer se deitar Pela janela Está atrapada Está atrapada Num lugar De terrível Desesperação Clamei a Deus E Ele me atirou Fora Do poço Da desesperação Do lodo Do 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 charco Do charco De lodo Amém? Amém?